Olá, bom dia. Primeiro Centro de Excelência de Tecnologias do Futuro é inaugurado no interior de São Paulo. Presidente Jair Bolsonaro visita obras que quando ficarem prontas vão levar água a vários municípios do Nordeste Brasileiro. E você vai ver ainda, desembarcam daqui a pouco no Brasil mais vacinas da Janssen vindas dos Estados Unidos. Sexta-feira, 25 de junho de 2021, o Brasil em Dia está no ar. Oito horas da manhã, você nos assiste ao vivo também pelas redes sociais da TV Brasil. Tem mais vacinas contra a Covid-19 chegando no Brasil. Aterrissa daqui a pouco no aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, um avião com os imunizantes da Janssen doados pelo governo dos Estados Unidos ao Brasil. É o terceiro lote de vacinas do laboratório que o Programa Nacional de Imunizações recebe só nesta semana. Três milhões de doses de vacinas da Janssen, doadas pelo governo norte-americano, chegam ao Brasil nesta sexta-feira. O lote se soma às 1 milhão e 800 mil unidades do fabricante que o país recebeu nesta semana. Mais um imunizante para fortalecer o Programa Nacional de Imunização. Isso mostra a excelente relação que o Brasil tem com os Estados Unidos. São nações amigas e esse interesse mútuo de colaborar no enfrentamento à pandemia. No total, o Brasil deve receber 38 milhões de doses da Janssen este ano. A previsão inicial era de que os imunizantes fossem entregues só em outubro, mas o governo conseguiu antecipar o recebimento das vacinas. Além da Janssen, são aplicados hoje no Brasil os imunizantes da Coronavac, AstraZeneca e Pfizer. A previsão do Ministério da Saúde é que até dezembro toda a população com mais de 18 anos tome as duas doses da vacina contra a covid-19. Momento Saúde Vamos saber como está a vacinação contra a covid-19 no país? Acompanhe os números aqui comigo no nosso telão. O Ministério da Saúde já distribuiu 129 milhões 503 mil 814 doses. 92 milhões 917 mil 274 doses foram aplicadas. As pessoas vacinadas com a primeira dose são 68 milhões 185 mil e 22. E as pessoas vacinadas com duas doses 24 milhões 732 mil 252. Começa hoje o primeiro feirão digital da casa própria realizado pela Caixa. Serão ofertados 180 mil imóveis novos em todo o país e mais de 6 mil imóveis da Caixa. O feirão segue até 4 de julho. Para participar, basta acessar a plataforma do evento no endereço que aparece aí na sua tela. Falando de economia, o Banco Central revisou a taxa de crescimento do Brasil para este ano. A revisão ocorreu por alguns motivos. Entre eles, a vacinação contra a covid-19, as medidas de prevenção do emprego e da renda e os elevados preços de matérias-primas exportadas, como por exemplo, o minério de ferro. Quem comenta a nova estimativa para o PIB é o cientista político da Universidade de Brasília e comentarista aqui da TV Brasil, Ricardo Caldas. Bom dia a todos. O nosso tema de hoje é o relatório do Banco Central, que foi publicado ontem. Este é o segundo relatório trimestral do Banco Central e ele aponta as previsões que a instituição faz para a economia para este ano. No lado da produção e renda, ou seja, do PIB, o Banco Central aumenta as suas projeções de 3,6% para 4,6%, ainda abaixo da previsão do mercado, que é de um crescimento do PIB de 5% para este ano. Em relação à inflação, o Banco Central também se rende às evidências da pressão inflacionária e agora aumenta as suas projeções para 5,8% de inflação até o final do ano, ou seja, acima da meta. Também nesse aspecto, ele é fortemente influenciado pelas expectativas dos agentes econômicos que já haviam se manifestado no boletim Fox com uma expectativa de inflação para este ano de 5,9%. Portanto, em função desse cenário, podemos esperar até o final do ano também novos aumentos na taxa Selic, como já foi mencionado, e a expectativa para este ano é que ela termine em algo em torno de 6,5%. Essa informação que tínhamos para hoje, um ótimo dia, continue conosco. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou nesta quinta-feira, na Companhia Siderúrgica Nacional, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, a incineração de entorpecentes apreendidos pela Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, no combate ao tráfico de drogas. Em todo o país, as forças de segurança estaduais também realizam, ao longo desta semana, iniciativas desse tipo. A ação faz parte da 23ª Semana Nacional de Políticas sobre Drogas, e é um dos eixos da Operação Narco Brasil. O ministro da Justiça e Segurança Pública, Anderson Torres, participou da incineração em Volta Redonda. E o presidente Jair Bolsonaro, agora, pela manhã, ele participa da cerimônia de inauguração do primeiro Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. Esse evento será na cidade de Sorocaba, lá em São Paulo. Quem está lá e conversa com a gente ao vivo é o repórter Dimas Soudi. Oi, Dimas, bom dia para você. Bom dia, Popov, bom dia a todos. Uma manhã marcada pela tecnologia aqui em Sorocaba, no interior de São Paulo. O presidente Jair Bolsonaro participa de duas cerimônias daqui a pouco. A primeira delas acontece por aqui, é a inauguração do Centro de Excelência em Tecnologia 4.0. O investimento integrado ao Parque Tecnológico aqui de Sorocaba, e que contou com o investimento do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, e também da Prefeitura aqui de Sorocaba. Aqui vai funcionar, na verdade, um grande laboratório de pesquisas em tecnologia. E mais tarde, em uma segunda cerimônia, também aqui em Sorocaba, acontece a inauguração da tecnologia 5G no Centro Universitário Facens. Esse tipo de conexão é de altíssima velocidade, e essa experiência é uma das poucas experiências no país. Vamos ver na reportagem. Esta máquina é um pulverizador agrícola, com recursos inteligentes e conectada à tecnologia 5G. Sozinha, ela é capaz de identificar os locais que precisam ser pulverizados, sem ajuda humana. Ele vai abranger a plantação inteira, mas ele vai decidir se o bico 1, o bico 2 ou o bico 3 pulveriza ou não aquele espaço da plantação, se há necessidade ou não. Ele toma essa decisão sozinho, como uma conexão 5G. A tecnologia 5G, um tipo de conexão muito mais rápida, está em funcionamento no campus do Centro Universitário Facens. É uma das poucas experiências do tipo no país. Ela consegue abranger uma quantidade de espaços muito maiores e realmente é uma evolução. Também aqui em Sorocaba, no interior paulista, será inaugurado o Centro de Excelência em Tecnologia 4.0, um grande laboratório voltado à internet das coisas e robótica. Dispenser automático de álcool em gel, braço robótico educacional que escreve de forma autônoma. E este é o Nau, um robô humanoide. Posso conectar a internet através do Wi-Fi. Com o reconhecimento de um gesto, reconhecimento do seu próprio, da sua silhueta, ele consegue interagir com o computador. O centro é integrado ao Parque Tecnológico de Sorocaba, uma parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e a Prefeitura de Sorocaba. Ajudar no desenvolvimento de novas tecnologias, vamos chamar assim, tecnologias para o futuro. Isso envolve inteligência artificial. Depois de Sorocaba, no interior de São Paulo, o presidente Jair Bolsonaro segue para o município de Chapecó, em Santa Catarina. Na cidade, Bolsonaro visita as obras do estádio da Chapecoense. Desde 2019, a Arena Condá já recebeu mais de 19 milhões de reais por meio de emendas parlamentares para modernizar a sua estrutura. As obras vão aumentar a capacidade de iluminação em mil por cento, construir novas alas para camarotes, lanchonetes e cobertura metálica, além de espaço para um futuro museu, em homenagem à delegação da Chapecoense, que sofreu um acidente fatal no fim de 2016, durante viagem à Colômbia, para a final da Copa Sul-Americana. Além da visita, a agenda em Chapecó também inclui encontro com empresários locais. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte. A primeira agenda foi na região do Ceridó, onde Bolsonaro fez uma visita técnica à barragem de Oiticica. A obra, quando estiver pronta, vai levar água para 330 mil pessoas em oito municípios do estado. No evento, o presidente Jair Bolsonaro assinou o documento para a liberação de 38 milhões e 200 mil reais destinados à conclusão da obra da barragem de Oiticica. no semiárido do Rio Grande do Norte. Até agora, o investimento total da construção foi de cerca de 650 milhões de reais. Desde 2019, foram transferidos mais de 290 milhões de reais para o empreendimento, quase 46% de todo o repasse. Essa obra aqui não tem preço. Isso aqui vale o futuro de uma geração. Isso aqui vale fazer os nossos filhos melhores do que nós. Água é vida, porque água gera emprego, renda e oportunidade. Porque água reduz a pressão sobre o sistema de saúde pública. Porque água reduz a mortalidade das crianças. Toda essa área será inundada para receber as águas do Rio Piranhas e do eixo norte da integração do Rio São Francisco. A obra está 90% concluída. Quando estiver pronta, esse trecho ficará fechado e a barragem de Oiticica vai abastecer 330 mil pessoas do município de Jucurutu, onde está localizada, e de outras sete cidades do estado. A previsão de entrega é dezembro deste ano. E ainda no Rio Grande do Norte, o presidente Jair Bolsonaro ensinou uma ordem de serviço para o início das obras de construção do ramal do Apodi, no município de Pau dos Ferros. O ramal vai levar água a 54 municípios dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte, beneficiando cerca de 750 mil pessoas. Quem aprecia o belo pôr do sol, visto da propriedade do senhor Adalberto, não pode imaginar o sofrimento causado pelas longas estiagens que atingiram a região por anos. A falta de chuvas no sertão do Rio Grande do Norte fez os açudes secarem e as criações de gado e de aves da fazenda Taboca passarem sede. A região da gente daqui é ruim de inverno. Chove um ano bem, passa três, quatro sem chover. Essa barragem chegou a secar. Então a dificuldade da gente aqui foi muito ruim. Mas agora essa realidade vai mudar. Para garantir a segurança hídrica da região, o governo federal anunciou nesta quinta-feira a construção do ramal do Apodi em Pau dos Ferros no Rio Grande do Norte. O investimento é de 938 milhões de reais. A ordem de serviço que vai permitir o início das obras foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro. Ninguém tem o que nós temos nessa terra maravilhosa. E temos tudo para sermos uma grande nação e seremos uma grande nação. As obras do eixo norte do projeto de integração do Rio São Francisco vão levar água a 54 municípios dos estados do Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Com a construção do ramal do Apodi, cerca de 750 mil pessoas serão beneficiadas. Durante a visita a Pau dos Ferros, o presidente Jair Bolsonaro anunciou também a instalação de três pontos de acesso à internet pelo programa Wi-Fi Brasil. Para demonstrar a qualidade da conexão, o presidente realizou uma videochamada com um indígena morador de São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. A antena já está instalada aqui no nosso polo antigo. Obrigado por vocês atenderem o nosso pedido. A portaria muda as restrições para a entrada de estrangeiros aqui no Brasil. A recomendação é da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O objetivo é impedir a entrada de pessoas contaminadas por variantes do novo coronavírus aqui no país. Entre as novas regras está a exigência de testes do tipo RT-PCR para embarque e desembarque de tripulação marítima. A portaria também permite que moradores da Venezuela, que vivem na fronteira com o Brasil, tenham livre trânsito entre as cidades consideradas gêmeas. Também está autorizada a regularização migratória de pessoas em situação de vulnerabilidade, o que vai permitir a retomada da interiorização de imigrantes pela operação acolhida do governo federal. E o Brasil em Dia fica por aqui. Você pode rever as reportagens de hoje nas nossas redes sociais. Uma ótima sexta-feira para você. Bom fim de semana. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri